Então, pessoal, hoje a gente vai ver, principalmente, expressões com toque. Toque quer dizer tempo, mas, às vezes, quer dizer quando. Então, a expressão toque, quando ela liga duas frases, ela, em geral, quer dizer quando e o que vem antes tem que modificar. Tem que modificar para a forma simples dos verbos, para a forma simples da negativa também, ou, então, a forma simples dos adjetivos, com adjetivos e vão direto antes do toque, adjetivos na, acrescentam na antes do toque, e quando se liga um substantivo antes com toque, precisa da partícula não. Aqui a gente tem um exemplo com um verbo na forma simples. Toshokan de hono kariru toki kado ga irimasu. Kado ga irimasu é precisa do cartão. Kariru é pegar emprestado. Toshokan de, na biblioteca, e hono é livro. Então, toshokan de hono kariru toki kado ga irimasu. Quando se vai pegar um livro na biblioteca emprestado, kariru, precisa do cartão. Precisa levar o cartão, senão não consegue pegar o livro emprestado. Aqui a gente tem um exemplo na negativa, forma simples negativa, toki. Tsukai kataga wakaranai toki ki te kudasai. Wakaranai toki é quando você não souber, quando você não entender, né? Ou se você não souber, se você não entender, dependendo do contexto, né? Tsukai kataga é modo de usar. Então, se você não souber o modo de usar, ki te kudasai. Pergunte, né? Ki te kudasai. Se você não souber como usar, pergunte. Karada no chôshi ga warui toki, kusuri wo nomimasu. Chôshi ga warui é se sentir mal, né? Karada no chôshi ga warui também pode ser se tiver mal de saúde, né? Se você tiver mal de saúde, tome o remédio, né? Quando você fica mal de saúde, toma o remédio. Também pode ser. Com o adjetivo na. Kima na toki, uchi ni asobini kimasenka. Kima é com tempo livre, né? Então, quando você tiver tempo livre, venha me visitar na minha casa para a gente conversar, fazer coisas de amigo. Uchi ni asobini kimasenka. E aqui é um substantivo. Byoki no toki, kaisha wo yasumimasu. Byoki é um substantivo que quer dizer doente, né? Então, quando eu estou doente, eu não vou trabalhar. Kaisha wo yasumimasu. Aqui tem uma diferença entre o significado de surutoki e shitatoki. Então, surutoki se usa no presente e shitatoki no passado. Vamos ver dois exemplos? Kuni e kaeru toki, kabam wo kaimasu. Quando eu for no meu país, né? Que não é nem presente, aqui é futuro, né? Quando eu for no meu país, voltar para casa, eu vou comprar uma pasta. Kabam wo kaimasu. E aí, a segunda frase está no passado, né? Kuni e kaeru toki, kabam wo kaimasu. Quando eu fui para casa, eu comprei uma pasta. Já está tudo no passado. E os dois verbos vão no passado, né? Kaeta, fui para casa, kabam wo kaimasu. Os dois verbos no passado. Aqui é uma expressão diferente, né? Não é surutoki, é suruto. Suruto, em geral, expressa que uma coisa acontece imediatamente depois de outra, porque a outra aconteceu, né? Por exemplo. Konobotan wo osuto, o tsuri ga demas. Se você apertar esse botão, sai o troco, né? É uma máquina de venda, né? Então, se você apertar o botão aqui, sai o troco do dinheiro que você botou na máquina, né? Konobotan wo osuto, o tsuri ga demas. Mas a forma verbal é a mesma, a forma simples, né? Kore wo mawasto, o to ga o kiko narimasu. Mawasto é girar, né? Kore wo mawasto, se você girar, o volume aumenta, né? O to ga o kiko narimasu. E a última estrutura que a gente tem que ver hoje é uma estrutura que não existe em português. É que a partícula o, ela em geral expressa objeto direto. Mas tem alguns casos de verbos de movimento em japonês, em que a partícula o expressa atravessar ou percorrer toda a superfície de um lugar onde há um movimento, onde há um verbo de movimento. Esses verbos são verbos específicos e a melhor maneira de saber como eles funcionam é se lembrar que quando eles expressam atravessar ou percorrer toda uma superfície, eles usam a partícula o sem tentar ligar semanticamente a partícula o ao objeto, porque aqui no caso não é objeto, né? Koen wo samposhimasu, é passear pelo parque, em português. Não é passear o parque, né? É passear pelo parque. Esse o aí está expressando a ideia de que eu passei pela superfície do parque. Michio watarimasu, atravessar a rua. Esse sim é objeto direto em português, né? Michio watarimasu, atravessar a rua. E o último, kousaten wo migiye magarimasu. Esse aqui não é igual ao português. Migiye magarimasu é dobrar à direita, né? Em japonês. Mas a kousaten quer dizer o cruzamento, né? Kousaten. Quando chega no cruzamento, a gente dobra à direita. Isso em japonês é a gente dobra o cruzamento à direita. É como se fosse um objeto direto. Então, usa a partícula o, mas em português, essa ideia de que a gente dobra no cruzamento não se usa com ideia de objeto direto. Então, fica um pouco diferente para o uso que a gente faz em português. E aí E aí